Eita coisa boa! E você já sabe que deu aquela fome, você tem o melhor aplicativo de delivery do Brasil à sua disposição. iFood! Traz pra você as melhores empresas da cidade. Pizzarias, hamburguerias, espetinho, restaurantes e muito mais. 24 horas à sua disposição e, claro, as empresas que atendem, atendem pra você com o maior carinho do mundo. Café da manhã, lanche, almoço, medicamentos, pet shop e iFood. Aquele delicioso café da manhã pra começar bem o dia. E quando bate aquela fome na hora do almoço. E todas as noites, deu aquela fome, vem pro iFood. Baixe o aplicativo e tenha o melhor delivery à sua disposição.